Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje, gente, é um vídeo muito inspirado por vocês que vocês me pediram bastante pra mostrar como que eu edito os meus vídeos, como eu faço as minhas capas de vídeos, então hoje eu vou mostrar tudo pra vocês. Espero demais, demais, demais que vocês gostem, tá bom? Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e fique ligado que eu save vídeo toda semana aqui no canal, tá bom? Gente, antes da gente ir pra esse vídeo, eu quero falar pra vocês sobre a cuponomia, tá bom? Que eu tenho falado em praticamente todos os meus vídeos, que é uma ótima, gente, um ótimo site pra vocês fazerem as suas compras online. Sem falar que vocês têm desconto nas compras e também o cashback, tá bom? Que é muito acessível pra vocês. Ontem eu realizei uma compra na sala online pelo cuponomia, vai chegar semana que vem e eu mostro tudo pra vocês e eu tive 3,5% de cashback, então é muito bacana, gente, sério. E é muito legal, assim que vocês se cadastrarem, vocês já ganham 5 reais, foram as compras que vocês fizerem, que tem o desconto, tem o cashback, então é muito bacana. O link vai estar aqui embaixo na descrição, então corre lá garantir, tá bom? Então é isso, vamos lá pro vídeo, então. Gente, bom dia! Vou estar ensinando vocês a como editar o vídeo. Vocês sabem que eu uso o KineMaster, então vamos começar. A gente vai ir nessa abinha aqui, ó, que vai aparecer pra vocês e vocês sempre vão escolher o 16.9, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, eu não vou colocar muita coisa, mas vou colocar aqui o vídeo da minha cozinha que eu tô editando pra vocês, é... pra sair sexta-feira no canal. Tá vendo? Bom, gente, por fim, acabei toda... Aí, vocês viram, né? Tem uma parte vaga. Bom, gente... Aí eu vou cortar, tá? Então, gente, aqui tem todas essas opções, ó, cortar, pra vocês darem o zoom, ó. Tá vendo? Ó como que vai funcionar, ó. Gente, por fim... Pera aí. O zoom é pra você ampliar, sabe? Bom, gente, por fim, acabei todo... Aí eu pego, vem aqui... Aqui eu não quero o zoom, eu só quero o zoom na primeira parte. Bom, gente, por fim, acabei toda a limpeza aqui da sala de jantar. Beleza. Tá dando até um pouquinho de eco. Aí se você quer deixar mudo, você vem aqui no áudio, abaixa pro 100 e coloca uma música. Você vem em áudio interno. Aqui são as minhas músicas. Porém, gente, vocês não podem pegar as minhas músicas porque tem algumas que têm direitos autorais, outras não. Então, eu não sei falar pra vocês especificamente qual tem e qual que não tem, entendeu? Ultimamente, eu tô baixando as minhas músicas pelo Epidemic Soul. É um aplicativo, é um site, quer dizer, pago, que eu abaixo as minhas músicas no PC, né, no notch, e depois eu passo pro computador. Aí aqui eu controlo o volume, se eu quero mais baixo, se eu quero mais alto. Se eu quero mais alto. Vamos supor que eu estou falando, eu venho, corto e abaixo. Entendeu? Ó. Aí eu venho e aumento o volume aqui da imagem, do vídeo. Tá vendo que o som tá no fundo? De mesa, limpei o pé da cadeira. Aí, eu pego, venho e abaixo de novo. Vamos ver o que mais opções tem. Tipo, agora eu quero colocar aquele inscreva-se, deixe seu like, tudo essas coisinhas. Eu venho aqui em camadas, mídia, vídeos, tudo. Aqui eu já tenho essas coisas abaixadas. Então, vamos colocar o YouTube aqui. Aí, eu amplio nessa capa verde. Venho aqui em chroma quay e ativar, tá vendo? Tem que ficar tudo vermelho. Aí, ó. Aí você pega e ajeita o lugar que você quer. Entendeu? Ó. Qualquer lugar. Aí, ó. Aí vai aparecer, tá vendo? Fica bem profissional. E aí, aqui também, ó. Tem vários. Vamos colocar aqui esse daqui. Ó. De novo, amplia. Procura o chroma quay, ativa e fica tudo vermelhinho. Ó lá. Tá vendo? Aí você que ajeita, ó. O lugar que você quer, tá vendo? Ó. Ó. Aí ficou meio tortinho. Colocar mais pra cá. Gente, é muito legal. De verdade, eu amo o KineMaster. Consigo fazer várias coisas. Aí tem camadas, tem efeitos, ó. Pra você colocar preto e branco, ó. Pra vocês desfocar. Entendeu? Tem várias coisas, gente. É texto, ó. Pra vocês escreverem, ó. Vídeo hoje. Vamos supor. Vídeo hoje. Aí, aqui você, é... Você muda, ó. O jeito da... Você coloca a cor que você quiser. Aí você deixa mais grosso a linha. Mais fino. Aí também tem outras. Tem também, ó. Pra você colocar uma animação, ó. Estouro. Desilhar pra direita. Desilhar pra esquerda. Desilhar pra cima. Sentido horário. Sentido anti-horário. Soltar. Aumentar. Diminuir. Converter. Letra por letra. Limpar a direita. Tem vários. Vários, vários, vários. Entendeu? O que mais? Adesivo, ó. Tem vários adesivinhos aqui do lado, tá? Tem também caligrafia aqui, ó. Aí tem várias coisas. Aí o rec é pra você começar a gravar. Entendeu? Isso aqui você grava. É... Quando você faz um vídeo mudo. E aí, ó. Vou mostrar pra vocês verem. Começar a gravar. Entendeu? Isso aqui você grava. Só vou apagar aqui. Mas é muito interessante. Aí a mídia é onde você vai ver todos os vídeos e fotos que você queira colocar, tudo certinho. Entendeu? Então, basicamente é isso, gente. Ó, como que fica. Bom, gente. Por fim, acabei todo... Mudo. A música. Aí eu coloquei a música no fundo e deixei meu áudio alto. Coloquei os efeitos. Mas, cara, um vídeo bem maior dá mais trabalho. Peguei um vídeo bem pequenininho. Só pra fazer um exemplo pra vocês, com certeza. Aí tem a questão da letra, né? Olha lá, ó. Começar a gravar. Entendeu? O áudio. Isso aqui você grava. É... Quando você faz... Entendeu? Quando você faz um vídeo mudo. É muito bacana, gente. De verdade. Vale super a pena esse KineMaster. Aí você quer colocar um videozinho no final pra poder... É... Ah, aqui, ó. Tem outras funções também que eu esqueci de mostrar pra vocês. Tem o filtro, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Tem várias coisas. Filtros. Aí tem... É... Velocidade que eu já mostrei pra vocês, né? Tem a vinheta que é pra mudar. Eu normalmente não gosto. Tem o modificador de voz. Quer ver? Vou colocar pra vocês verem. Modificador de voz é muito legal. Ó. Ó, lindo. 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 É até esquisito de ver, né? Ó, lindo. É... Vamos ver o mais que tem aqui. É... Tem bastante coisa, ó. Ó, o ajuste pra você colocar mais brilho na tela, ó. Menos brilho, mais brilho. É o contraste, a saturação. Tem várias coisinhas, gente. Vocês tem que pegar um dia e mexer, sabe? E fuçando. Foi assim que eu fui aprendendo, sabe? É bem legal, bem legal mesmo. Tá, beleza. Terminou o seu vídeo? Quer salvar? A gente vem nessa setinha aqui em cima. Tá vendo? E aí, vocês sempre vão escolher a opção de HD 720p. Aí, você vai exportar. Então, vamos esperar exportar aqui. E não pode mexer na tela, tá, gente? Em momento algum, vocês podem mexer na tela. Demora um pouquinho pra exportar. Nossa, quando tem um vídeo muito grande, demora mais... Nossa, mas demora, hein? Mas é muito bom. Esperar exportar, até pra mostrar pra vocês como que fica o vídeo. Ó, exportou. Ele vai vir aqui, tá vendo? Daí, ele vai ficar na galeria. Então, vamos lá pra galeria. Ó. Fica todinho o vídeo aqui. Entendeu? Ó, tudo que nós fizemos, ó. Tá vendo? Fica tudinho aqui. Salvo. Aí, depois, é só você colocar no canal. Agora, eu vou ensinar vocês... É... Eu esqueci de mostrar uma coisinha pra vocês aqui. Deixa eu voltar lá no KineMaster. É... Eu esqueci de mostrar pra vocês como que faz pra colocar foto. Foto é a mesma coisa, ó. Em mídia. Álbuns. Foto. Tudo. Vamos colocar isso aqui, ó. Ó. Às vezes, você quer identificar alguma coisa. É só você colocar a foto. É bem facinho, tá? Agora, eu vou ensinar vocês a fazerem a capa. Gente, agora a capa eu vou ensinar vocês a fazerem, tá bom? Vocês vão vir aqui nesse PixArt. Não tem como ensinar vocês deitado, tá bom? É... Ó. Em mais. Aí, eu sempre venho nesse criar novo. Na setinha lá em cima. Editar imagem. E aí, eu sempre vou escolher a opção de ajuste. Tamanho. E a gente vai escolher sempre a opção do YouTube. Ok. Aplicar. Aí, agora eu vou fazer uma capa aqui que vocês sempre pedem. Ó. Vou fazer essa capa aqui. Aí, eu vou ampliar aqui. Tá? Vou dar uma ampliada. E vou vir aqui, ó. No ajustar. Qualidade pra deixar mais clarinha. Tem várias opções. Contraste. Claridade. Saturação. Aplicar. Aí, vocês sempre me pedem. Como a Yara faz aquela bolinha que aparece na capa dos seus vídeos. Vocês vão vir aqui, ó. É... Vocês vão escolher mais uma foto. Adicionar foto. Vou pegar essa do lustre. E aí, vocês vão vir aqui em Rec Forma. E aí, tem várias opções, ó. Ó. Várias opções. Tá vendo? Tem muitas opções. Eu vou sempre na bolinha. Amplio. Vai na setinha. Escolhe uma corzinha. Eu escolho sempre o rosinha. Salvar. Aí, eu venho em Ajustar. Pra deixar mais clarinho essa foto. Aplicar. Aí, eu venho em Sombra. Posição. Coloca aquela marquinha do lado, né? Aquela sombra, cor. Ó. Aí, eu escolho alguma posição. Algum lugar. Tem como deixar menor. Tem como deixar maior. Entendeu? Tem várias posições pra vocês deixarem. Beleza. Aí, pra colocar alguma coisa inscrito. Eu venho aqui. Escrevo alguma coisa. Aí, depois eu mudo a letra. Eu tenho várias letras, ó. Vocês podem colocar a letra que vocês quiserem, tá? Eu uso essa. Aí, eu escrevo. É... Sala de jantar. Só um exemplo. Aí, eu escolho a corzinha da minha letra. Venho aqui em borda. Aumento o tanto que vocês quiserem. E faço a bordinha branca. E coloco na onde eu querer. Pronto, gente. Tá feito. Isso é a capa. Aplicar. Próximo. Salvar. Abaixar foto. E coloco no canal no YouTube. Aí, às vezes, eu venho aqui na galeria. E, às vezes, eu quero mudar... É... A posição, ó. Deixar mais viva. Ou deixar mais escuro. Ou deixar mais preta e branca. Aí, essa é uma opção que todo celular tem. Entendeu? Aí, tá feita a nossa capa. E é isso. Então, gente. Basicamente, foi isso que eu quis mostrar pra vocês. É... Como eu edito as minhas capas. Como que eu faço a edição dos meus vídeos. É basicamente isso. Claro que dá bem mais trabalho. Olhando parece que não dá. Mas dá. E se vocês não sabem, gente. Vocês vão aprendendo na prática. Eu aprendi tudo sozinha. Tá? Mas não é tão difícil, não. Mas um vídeo bem grande. Dá bastante trabalho. Eu peguei um vídeo aí de um minuto. Então, por isso que deu um pouquinho menos de trabalho. Tá bom? Mas se vocês quiserem saber de mais alguma coisa. Dos meus vídeos. Como que eu faço. Deixa aqui embaixo nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça do cupom. Tá bom? Que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E é isso. Um beijo, coração de vocês, né? Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.